O governo se continua a estabelecer o Instituto Politécnico e o município Sira. O governo se trata o assunto educação, juventude, cultura e cidadania, onde apresenta o relatório trimestral da RAD, que é a execução do Orçamento Geral do Estado de Nangriú Roran Resentouro. O governo se foca a desenvolver o lucro politécnico betano. Na comissão instaladora, no Ministério Ariona, lidera o senhor Afonso e tem que barrer treino, tem que barrer de medida, luangira, né, e a processo, e a fulano, maio, junho, e teve lá o processo de construção IPV betano. A gente não sabe o que é o primeiro. A gente não sabe o IPV, a gente não sabe o que é o Los Palos, a gente não sabe o que é o Manatuto, o ramo da mandato e o que é o Covalim. Também o governo não sabe o que é o Politécnico, para que a movilidade seja o que é, e a cura do espírito nacionalismo vai ter que fazer o que é, e é importante. A vice-comissão JG, Gabriel Soares Teten, antes do governo, o investimento pode continuar estabelecendo o Instituto Politécnico. Precisa o estudo viabilidade. O governo tem que preparar o lucro em condições para o Instituto NBMK e o plano estratégico de desenvolvimento nacional. E a período do trimestre, o governo executa 1% sem o recebo. Se o orçamento geral do Estado, o orçamento geral do Estado, o governo aloca o Ministério Tutela. O montante dolar americano toca-se a pontuidade. O governo já previsão ou estabelece o Instituto Politécnico IHALAUTEN, Manatuto, Naukova Lima, Rohimadiyah, Jemen dos Santos, Jemen.